Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, estamos aqui no Fire and Fight Simulator The Squad Começando mais um vídeozinho, já deixa aquele like, inscreve no canal, ativa o sininho O vídeozinho hoje vai ser pequeno de sábado, não ia nem botar vídeo, mas eu não consegui deixar vocês sem vídeo Vocês ficam meio loucos, então é o seguinte, vamos continuar aqui, hoje a gente vai fazer uma missão muito louca Eu acho que é louca, vocês estão vendo que tem um troço pegando fogo ali no teto, eu acho que a gente vai usar aquela mangueira grande Eu acho que a gente vai pegar aquela mangueira grande lá e vai apagar aquele fogo Eu acho que a gente vai fazer isso, deixa eu ver se tem só ele, porque eu acho que tinha outra coisa nova Tem isso aqui, uma barraquinha de cachorro quente pegando fogo, deixa eu pegar Não é cachorro quente, fica mais quente a parada Assim acho que o cara até vende melhor, deixa ela pegando fogo Vamos nesse aqui, telhado instável, vamos iniciar o telhado instável Cara, tem alguma opção aqui que ele fica piscando, mas só tem isso, esse outro não dá para usar, trouxa Tem aqui, é somente convite para esse tipo, multiplay Será que vai aparecer alguém se eu deixar multiplay? Vamos ver, vamos iniciar É porque eu não convidei ainda, mano, na real não ia ter nem vídeo É isso que eu vou dar um papo para vocês Ah, por que não ia ter vídeo? Porque está osso, estou cansado Na real estou cansadinho um pouquinho, mas está de boa, vamos embora Aí está de boa, está tranquilo O caminhão que a gente conhece Aí tem que usar o que? Tem que... Vamos fazer o trabalho corretamente aqui Até esqueci os comandos, ah tá, aqui virei a primeira pessoa Tá aqui Hoje o gasolina tem um sistema de alarme de combate ao incêndio, vamos embora Nossa, está um pouquinho alto Vamos embora, vamos embora A mulher está falando para caramba ali Está na frente, está na frente, está na frente, está na frente Eu tenho que ir rápido porque eu ganho um bônus, vocês sabem, né Eu ganho um bônus de XP no final, eu não sei para que Ah, eu só vi patente Eu virei sargento Cara, quase bati em tudo ali, velho Tive até que cortar porque ia ficar feio para o vídeo, mano Porque senão os caras iriam subir minha patente de novo Vambora, 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 sai da frente, sai da frente, sai da frente, sai da frente Opa, calma aí, calma aí Olha ali, olha o fogo ali, olha o fogo ali O fogo está ali, mano, para que, mano? Já tem bombeiro outro aqui que me chama, cara Negócio de idiota, mano, olha Está aquele palhaço de novo que não trabalha, mano Tá bom, tá bom, vambora Tá, está pegando fogo, estou vendo aí, mano Tem que apagar esse seu telhado, de boa Ah, já entendi, já entendi Coisa mais fácil que tem apagar o telhado, tá Agora, como é que a gente vai fazer aquilo ali, ó O que eu estou fazendo com isso aqui na minha mão? Comando, temos um incêndio causando gordura aqui Busque um resgate, meu Deus do céu, velho Dá para pegar alguém por aqui? Acho que dá, hein Dá para pegar alguém por aqui, hein Bora, vambora Mas não dá, não dá para passar ali Não sei que ele seja tão magro para passar nessa grade Vambora aqui, vambora aqui Aqui, 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 dá para quebrar Aqui, dá para quebrar Vambora, vambora Como é que sobe? Como é que sobe? Ah, atravessa a janela Apareceu alguns comandos novos, hein Eita Que isso? Caralho, caiu tudo aqui, velho Calma aí Minha mãe do céu Abra a porta, abre a porta Ah, minha mãe Era só abrir a porta e quebrar a janela Foi mal aí, hein Cara, depois eu apago uma janela nova, velho É de brincadeira Vambora, vambora Sai daqui Agora eu vou botar ela ali Eu acho que eu vou ter que Eu vou ter que subir em cima daquele troço lá E pegar a mangueira na mão e apagar Vamos ver Já tem uns caras apagando fogo Ou não, né Já tem um trouxa lá em cima Eu vou subir lá, mano Não quero saber, não Eu expulso ele lá de cima, tio Acho que eu vim aqui para ficar de baixo aqui Caramba Fala aí, seu trouxa Você vai ficar só olhando agora, né Bora botar ela aqui Desliga a eletricidade Oi, mas aí, mano Você vai ficar aí, pá Vai lá, caralho Vai lá para dentro lá, seu trouxa Vou roubar isso aqui Aí, aí, aí Pronto Nossa, não dá para passar Passar aqui? Vamos passar aqui Acho que dá, cara Não está pegando tanto fogo assim, não Vambora por aqui pelo ventinho Aí Eletricidade aqui, ó É isso aqui, é isso aqui Vamos lá Pronto Apague o fogo Tranquilo, agora a gente vai apagar o fogo, tio Agora eu vou subir naquele lugar lá, mano Não quero saber, não Eu vou subir, tio Sai daí E aí, mano E aí, tio Você vai ficar aí, pá Não tem nada para fazer mesmo Vai ficar aí só numa boa Isso Balançar a cabeça Isso aí Fica aí, mano Não tem nada para fazer mesmo, porra Vem aqui só para ficar olhando para casa Pegando fogo Vou dar um extintor na mão dele, ó Se liga, se liga Toma aqui, seu trouxa, ó Faz alguma coisa com isso aí, vai Agora vai lá dentro, lá Pronto Botei a mangueira vermelha aqui Agora vamos acoplar isso aqui Agora vamos lá, mano Agora eu vou subir lá naquele caminhão, velho Agora eu vou subir Tá Cara, eu nem sabia Vambora Se bobear eu não consigo nem subir, velho Eu acho que não dá para subir não, velho Dá para subir aqui, será? Cadê? Entrar na estação de operação É, acho que é aqui Não é possível na estação de operação Ah, ah, ah Eu solto isso aqui Vamos ver Ih, não dá não, galera Eu tenho que ir lá dentro da casa mesmo Caralho, achei que eu ia subir nesse troço aqui, ó Nossa, maior paia, hein, velho Caralho, mano Isso é trouxa, hein, tio Isso é trouxa, hein, mano Caralho Fica parado aí, olhando para o vizinho aí, seu trouxa Caralho, nem está comendo isso aqui Eita, caralho Minha, meu Deus do céu, velho O que está acontecendo aí, tio? Tem que passar aqui, né, mano Tem que passar por essa porta Minha mãe do céu, ela está pegando fogo Caralho, tem vida, mano Que isso, cara Não dá para apagar fogo aqui sim, não, velho Esse trouxa, o trouxa abaixou Eu também abaixei agora Ih, pá Tem que apagar o fogo lá, ó, ó, lá Aquele lá é o fogo lá, ó Tem que apagar aquele fogo lá no canto Que lá tem a gordura, está vendo? Fogo da gordura Ah, por que você tem que apagar o fogo da gordura? Porque gordura dá banha E aí, isso aí gera oxigênio no fogo Então, a gordura Olha esse trouxa pegando fogo Mano, ele não está vendo não que ele está pegando fogo Vambora, vambora Tem que apagar aquilo lá Tem que apagar E aí, mano Fogo eterno, pá Não apaga Estou tacando pelo caramba ali, velho Mano, o que que é isso? Equipamento Equipar esse aqui Ah, tá Entendi Não entendi nada Não sei nem o que ter esse aqui Tem que apagar esse fogo aqui desse lado Vambora, vambora, vambora A gente tem que avançar Vai, seu trouxa Você é bum? Você é bum? Vambora aí Certo aí Vambora, vambora Estou quase conseguindo chegar lá, hein Quase conseguindo chegar lá Vambora, por aqui Pô, que que é isso, velho O fogo pegou do nada, velho Ah, calma aí, velho O cara está jogando água à toa É agora, é agora É eu que vou agora Agora eu vou Agora eu vou Agora eu vou Aí, aí, aí Não, 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 não Calma, calma, calma Calma, calma Eu sempre quando jogo água naquele negócio lá de óleo O fogo volta Acho que eu não posso fazer isso, não Tem que ir lá mesmo Eu sei qual o problema, eu sei qual o problema, eu sei qual o problema Calma aí, calma aí, Steve Já volto Já sei, cara Para apagar aquele fogo lá Tem que ser esse trouxa aqui, ó Só que esse nada na mão dele aqui, ó É o extintor Vambora Hum, o extintor é melhor Sai da porta Aqui, vambora Aí, ó Extintorzinho na cara do negócio, ó Pronto, já apagou Vambora Apaga o extintor aqui Nossa, agora sim, ó Pô, extintor Melhor do que água, velho Que que é isso Agora sim, aí, ó Extintorzinho Apagou tudo Vambora, vambora Vambora Nossa senhora Extintor, velho Sempre tem um extintor em casa que ele apaga o fogo, velho Na moral, o extintor agora humilhou a água, velho Na moral, velho Humilhou Extintor humilhou a água Vambora, vambora Ah, essas tranchicas jogando água à toa aí Em vez de beber água, fica jogando água aí Isso Boa, boa Agora apaga o fogo do banheiro Tem fogo no banheiro, irmão? Acho que é aqui, né? E morreu Puta que pariu O que aconteceu? Ué O que que aconteceu, velho? Ah Que que é isso, velho F bombeiro, mano Nossa Caiu o bombeiro na minha Caiu o bombeiro Caiu a parede na minha cabeça Eu morri, velho Nossa Vou voltar pro quartel, velho Não vou fazer essa missão de novo, não Essa missão Eu morri Então eu tenho que Esquecer, né, velho RP Conseguiu RP, velho Qual que é o outro? Ah, esse troço aqui não, mano Vamos lá no cachorro quente, vai Cachorro quente idiota Vambora Vambora, vambora Voltando aqui, ó Vou apertar o botão pra começar a gravar Me deu essa mensagem Olha esse caminhão Ele é novo, né? Diferenciado Resimbal, velho Resimbal deve ser algum cara que morreu Um bombeiro, velho Igual eu, ele ainda faleci, acho Vambora, vambora, mano Essas coisas acontecem, mano Então eu mostro pra vocês aí Que a pressão de bombeiro aí Apaga fogo, mas também Tá ligado? Pode de base, mano Próximo ao local Vambora, vambora Mano, não sei Tanto bombeiro é pra apagar um cachorro quente, velho Cachorro quente, velho Olha o longe que eu fui, velho Apagar o cachorro quente, mano Tomara que tenha pelo menos alguém caído, velho Não vem aqui à toa, não Vambora Beleza, chefe Vem fazer uma verificação 360 Tá de sacanagem, né, mano? Meu pai do céu, velho Verificação 360 Eu vou pegar um extintor e acabar com isso aqui logo Cadê? Objetivo concluído Já acabou o fogo Impossível que acabou o fogo Tá, eu sei que eu sou seu boss Mas não adianta, não Vamos apagar isso aqui logo Ah, sei pra que Tanta linhê, mano Vou carregar a vítima aqui, mano Vou apagar o fogo primeiro, ó Pronto, extintor Ninguém tem extintor no carro Tinha que vir lá pra cá do caralho Pra fazer isso aqui É isso É isso aqui Essa é a missão Ah, tá me chamando pra quê, mano? Te dá uma bicuda Caralho, vem lá da cá do caralho Pra vir aqui pegar esse trouxa O cara olhando Ao invés de pegar o cara Pra botar ali na maca Aí eu tenho que vir aqui Aí fica esses três bocó me olhando Isso, é É isso aí, mano Vocês gostam? É, vocês são três bocó? Vocês são três bocó? É isso aí Bela missão Essa é a missão mais difícil Que eu fiz até hoje Tá ligado? Ó, vamos entregar Colocar a vítima aqui, ó Que dificuldade, hein, irmão? É sorte que não tem como Dar um soco no seu olho, velho Brincadeira Só no jogo Na vida real jamais Mas no jogo eu queria Caralho, que trouxa do caramba, velho Na real, velho Tá, fui excelente Nessa, né Cadê? Cadê? Mais ponto, isso Deixa eu ver qual que eu sou Então eu subi o patente Vamos ver o que que eu sou aqui, mano O que que eu sou, mano? Cachorro quente, explosivo Ih, o que que eu sou? Não tem tipo um perfilzinho? Vamos saber o que que eu sou? Liberou o que? Liberou o que? O que que liberou aí? Ih, liberou isso aqui, hein Escada e elevada Olha, essa aqui Que a gente tem que fazer, ó Da escada Nossa, é ela, mano Vambora, vambora É essa aqui, velho Vambora, vambora Chegamos no local, hein Tem até o campo de futebol Caralho, velho Esse lugar aqui é massa, hein Campo de futebol Dá até pra jogar depois, ó Será que dá pra entrar aí? Eu vou tentar entrar Vou tentar entrar Vou parar aqui A gente vai subir naquela escadona, hein Vamos testar, vamos testar Vou pular aqui já Sem animação, sem animação Cadê, cadê, cadê? O que que eu tenho que fazer? Cadê? Dá pra falar Busque e resgate Eu não vou buscar ninguém, mano Na real, velho Apacado, cara Eu vou... Ih, não tem como pular, né Hum... Não dá pra pular aqui? Hum... Que merda Não dá pra pular, velho Busque e resgate é osso, velho Buscar e resgate é o que, cara? Vai, trouxa Abra isso aí, logo O que esse cara tá fazendo, cara? Vem logo Porra de novo Esse careca, velho Meu Deus do céu, velho Pô, esse cara tem todas as casas aqui desse jogo Só esse cara que eu fico resgatando, velho Ele e essa velha aqui, mano Deve ser dona disso tudo Acorda ela aí, vai Acorda ela aí Joga na cara Isso, joga na cara Joga na cara Aí Acorda, velho Acorda, acorda Não quer acordar, não É uma velha, né É uma velha Cadê, cadê, cadê Onde que eu tenho que levar? Viu, pai do céu, mano Tem que resgatar essas porcaria aqui Aí depois a gente vai tentar, acho que, subir naquela parada Eu acho, velho Vou tentar Calma aí Vambora Vou botar aqui essa velha aqui Vai, vai Fica aí Pronto Agora sim, ó Apague o fogo no telhado Acho que agora A gente vai usar isso aqui Entrar na estação Vambora Vambora Olha isso daqui, velho Calma aí Calma aí Calma aí Assim Agora tem que crescer Como é que cresce ele, mano? Tem que crescer, mano Calma aí Deixa eu ver ele estender R Ah, R R Vamos ver Pá Tem que estender a altura boa Vambora Vambora Até o máximo Vou estender até o máximo Eu quero chegar na lua, velho Vambora Vambora Aí, assim, ó Tá bom, eu acho, né Chega daqui, ó Olha o máximo Tranquilo Agora a gente vai sair da estação Vai pegar aqui a mangueira Cadê a mangueira? Vambora Vambora Cadê a mangueira? Cadê a mangueira? Mas essa aqui Eu vou ter que fazer o seguinte Cadê? 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 Vou botar aqui E vou acoizar Só que eu vou ter que soltar E pegar o amarelo E ligar isso aqui no hidrante Eu tenho que ligar no hidrante também Então vamos pegar o amarelo ali E vamos ligar no hidrante Para poder funcionar Só eu vou trabalhar nisso aqui Novamente Esses trouxos aqui É uma coisa Cadê? Agora eu acho que tem um hidrante Ah, aqui tem um hidrante Aqui na frente Aqui, é safe Rapaz, eu nunca vi um hidrante Na minha vida, mano Eu não sei se é que tanto Que hidrante tem nessas ruas Vamos ver o tampão Vamos botar aqui Não dá Agora vamos botar aqui Para pegar água Tá ligado? Aqui, ó Pronto Agora sim Agora a gente vai Subir lá Vambora Vambora Ué, solte a mangueira Soltei aí Atravessação É E aí, irmão Como é que eu vou subir aí? Como é que eu subo lá? Agora quebrou minha cabeça Será que eu deveria estar lá já? Antes de vir? Como é que eu faço para ir lá? Agora quebrei Calma aí Calma aí Deixa eu pensar aqui Tá, eu tive a ideia do que eu fiz Eu recolhi E agora eu vou entrar aqui Será que é isso? Deixa eu ver Entrar no cesto Beleza Entrei no cesto Ah Agora sim, ó Eu tenho que entrar no cesto primeiro Vamos deixar de ser bom um pouco Vamos subir aqui Agora a gente vai, ó Cadê? Eu quero ficar de primeira pessoa, ó Como é que eu faço? Hum Agora sim Mano, já está pegando fogo na casa toda, véi Demorei muito tempo já, véi Como é que eu faço? Como é que eu faço? Tá bom Tá bom Estou subindo mais, véi Acho que já dá para apagar o fogo lá, não, véi Acho que já dá, já dá Aí, aí Agora como é que eu faço? É Aqui, aqui, ó Agora sim Agora eu jogo água Ah, agora eu tenho a primeira pessoa aqui, ó Vamos botar aqui Jogando água Tranquilo Ah, aqui ficou fácil agora daqui de cima, hein Nossa, mano Deixa eu ver se eu consigo ficar de Alternar controle de escada Já está pegando muito fogo na casa aqui Deixa eu apagar essa parte aqui, pelo menos Aqui, ó O que eu faço agora? Eu tenho que ir Será que eu vou ter que ir lá por trás da casa agora, véi? Nossa, o que eu vou fazer, mano? Eu tenho que ir lá por trás da casa Sério que eu vim aqui só para fazer isso? Nada Você vai apagar aqui também, mano Calma aí Vai apagar tudo aqui por cima agora Vamos botar aqui Eu subi aqui à toa, não Vamos embora Mano, está caindo FPS pra caralho Não sei o que aconteceu, não Aí, aí Vamos botar aqui Vai apagar o fogo Vai apagar, vai apagar Aí, botando aqui Tranquilo Acho que aquele lá não vai apagar, não, véi? Aquele lá está safe, hein, mano? Aquele fogo lá viveu, hein, mano? Está de sacanagem, mano? Vou ter que descer, vou ter que descer Desce, 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 desce Desce tudo, desce tudo Mano, deu um lag do caraca O FPS demais, mano? Não sei o que aconteceu, não Acho que não era Porque eu demorei demais para apagar o fogo Bora, bora Deixa eu descer, deixa eu descer, véi? Tá, agora como é que eu desço Mano, eu quero sair, véi Se eu não deixar eu sair Vou ficar doido aqui, véi Nem ferrando, mano Fiquei quase meia hora O fogo já até desceu Já estava na casa da vela E tem outro, mano Tem esse outro braço aqui, ó Ele se mexe Eu não sabia, véi Nossa, mano Olha isso Olha esse braço, véi Nossa, mano Agora É outro nível Agora já apagaram o fogo Não sei nem como é que desce mais, véi Caraca, mano Agora foi o osso, hein, mano Eu vou ter que descer aqui No braço da vela mesmo, véi Cadê? Como é que eu dei isso aqui? Vamos, vamos, vamos Tem que descer, tem que descer, pô Tá um lag do caralho Calma aí Agora eu saí do cesto, mano Deixa eu resolver esse negócio de lag Cadê? De boa, de boa, de boa Acho que voltou não, véi Vamos terminar essa missão aqui Que já deve ter... Deu problema, deu problema, deu problema, véi Eu fiquei com a meia hora nessa porcaria Calma, tá travando Deixa eu ver o que esse trouxa tá querendo aqui me chamar O que que é, irmão? Vai lá, caralho Meu pai do céu, véi Vambora, vambora, hein Vamos terminar essa casa aqui Tá terminando já, vambora Eita, caralho Tá pegando fogo, tá pegando fogo, tá pegando fogo Calma, calma, calma Tem que ter pegado o extintor, véi Extintor é mais eficiente do que água, véi Tá de boa, vambora, vambora Fazer que o jogo renda, né Cadê? Cadê? Vamos apagar isso aqui Tranquilo Que isso, mano É muito realista esse fogo, véi Parece que tá queimando mesmo, véi Vambora, vambora Apagar essa pateleirinha aqui Tranquilo Já tá acabando o foguinho dessa casa De boa Vamos apagar o teto aqui Pra não voltar O teto é importante Porque o teto é onde que fica mais a... A carga do calor Que o fogo sobe e aquece o teto, né, véi Então tem toda uma sinergia aqui Na parada situação Caralho, mas eu senti que esse fogo tá pegando mais forte ainda, véi Será que dá ruim ou ruim? Que não dá, não, véi Tá safe, tá safe Tá um trouxa lá dentro já, mano É impressão minha que tem uma mangueira aqui pegando fogo, mano Esse cara passou direto Ih, tá acabando o fogo Fogo, fogo, fogo Mano, já tô cansado desse game já De tanto fogo, mano Provavelmente essa é a última semana Semana que vem eu vou botar outro jogo novo, demorou? Outro joguinho novo Não sei se vocês estão gostando, tá ligado? Então... Semana que vem outro joguinho novo Acho que eu já mostrei as paradas que tem Acho que tem muita mais ferramenta pra gente testar Mas, mano, esse fogo não acaba, véi Para fogo, caramba Aí, caramba Missão cumprida, aí, caralho Toma banho aí, mas Toma muita água já, véi Toma, toma chuveirada na cara aí, seu trouxa Vambora, vambora Casa apagada Foi um recorde isso aqui Foi muito rápido Eu gostei demais desse aqui Vamos ver quanto tempo foi Aham, aham Ah, três minutinhos 26 minutos Essa missão durou 26 minutos, véi Caralho, vocês não viram nada de 26 minutos Vocês viram que é uns 10, véi Nossa, mano Quebrou minha cabeça essa missão, véi Fumaça no ângulo, véi Desbloqueou Não sei nem o que é isso Fumaça em ângulo Deixa eu ver se desbloqueou alguma coisa de novo Fumaça no ângulo O que é isso? Bangalô Bangalô É, eu não faço nem ideia o que é bangalô Deve ser alguma coisa nova Desbloqueou isso aí Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like, compartilha Valeu, falou Até o próximo vídeo Já viramos um coronel sargento do bombeiro Fugue Você é a shadow de minha vida Did you feel Another star You fade away Afraid I'm a sadder When I see you And now Where are you now? Where are you now? E aí